Roberta, falando da operação da corretora, como é que funciona o processo de cadastro e verificação dos dados por parte de você? Por que eu estou falando isso? Porque eu vi um anúncio e o anúncio, eu não sei quem teve aquela brilhante ideia, o anúncio se pautava assim, aqui o seu cadastro é validado em poucos minutos, ou seja, todo o benefício que eles estavam oferecendo era justamente aquilo que a máquina faz quase que de graça, isso não é benefício, não é transformação, então cria de um lado, a pessoa fala assim, não, eu não vou para o banco, eu não vou para a corretora, porque vão me pedir zilhões de documentos e eu não quero isso, eu faço um cadastro aqui e já estou fechando o campo, cara, é melhor pagar no cartão de crédito e está tudo bem e pode, você está ouvindo aí que é cartão de crédito, pode, você vai pagar lá o IOF e está tudo bem, é uma operação, então como é que funciona para vocês esse processo de cadastro e verificação de tudo, para ver se a empresa existe para ela começar a operar na outra ponta? Primeiro que eu acho que o que acontece nesse processo de faça seu cadastro em poucos minutos é o sonho de consumo de qualquer gestor antenado com uma dor real que é separar documentos e mandar documentos para a instituição financeira, né, então assim, parabéns para quem cria e desenvolve um processo que em minutos consegue checar todos os birôs, as mais de 50 listas restritivas obrigatórias do Banco Central para averiguar se aquela empresa pode ou não pode fazer negócios. eu, com 18 anos de mercado, eu ainda não encontrei essa ferramenta disponível. Veja, ferramenta para conferir se meu CPF existe, até o site do Correio tem, eu coloco lá, digitei errado, ele faz um birô com uma consulta pública, isso não é cadastro, isso é fase de aceitação. mandou documento, eu estou vendo se existe ou não. É rápido isso. Agora, entregar uma solução que é para o tamanho do seu pé, um sapato que é para o tamanho do seu pé, implica em eu gastar alguns minutos olhando aquilo. Quer dizer, o que eu aprendi em 20 anos, eu transformo em algumas horas de solução. Olha, meus 20 anos dão esse recurso tecnológico, esse processo com pessoas e tecnologia aqui, tudo misturado, para que em algumas horas eu te diga, se o que você quer fazer, você pode, você deve e você vai conseguir fazer do seu jeito. Por quê? Se você pode, mas não deve, o mercado não está bom, está em alta. Espera, espera, porque tem notícia no radar para sair, isso é possível que impacte aí a moeda, de um ponto de vista que ela pode cair. Ontem, por exemplo, a gente está gravando no comecinho de abril, mas ontem o dólar despencou e hoje já acordou de mau humor. Então, você pode, mas não deve hoje, que ele está em alta. Você pode, deve, mas não vai conseguir resolver, porque você está colocando uma previsão de embarque que não vai se concretizar, você vai se enrolar, troca sem voice. Por quê? Porque é marítimo, você está pondo 15 dias, ele não vai chegar aqui em 15 dias. Pode meter uns 45 dias nesse processo. Então, como vender essa solução para essa dor genuína, está de parabéns, temos que mesmo trabalhar a cada dia mais para que seja em minutos. Mas eu não conheço ainda essa ferramenta que em minutos consegue dizer se você pode, deve e não vai se enroscar. Sem conhecer você e conhecer a sua operação e consultar todas as listas restritivas que todos os acordos dos quais o Brasil é signatário mandam a gente consultar, né? Listra de tudo. E agora, então, mais ainda essas listras, listas por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, da financiamento e produção de armas de destruição em massa. Então, muito se fala em compliance, porque claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, o importador quer ganhar dinheiro. Só que a gente tem que manter o importador saudável nessa linha. Um spread alto quebra o negócio do cara. Uma invoice que ele não foi orientado corretamente faz ele não ter a DI no prazo, tomar um bloco e não continuar operando. Ah, isso nunca me aconteceu. Fica tranquilo. O meu avô também nunca tinha morrido. Um dia ele morreu e foi uma vez só, não voltou. É uma coisa impressionante. Por enquanto. E o Marco Cambial, Carlos, ele trouxe diminuição de fluxo para o Banco Central também. Então, lógico que os processos também de fiscalização vão ser mais rápidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E acho que ele está certo. A régua não pode ser a mesma. Eu não posso ser taxada de instituição financeira e ter que responder para o regulador e um sistema que está ali na hora do fantástico, com cinco, seis de spread, não responder nada para o Banco Central. Então, vai vir regulação também para as fintechs. Não tenho a menor dúvida disso. Obrigada. 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 Obrigada.